Amém. Amém, amém. Vamos passar seus contatos, Davi? Vamos lá. Então, para quem gostaria de falar com o Davi através do telefone, temos aí dois números. Se você é do estado de São Paulo, você pode ligar para 011-99948-7539. É assim mesmo. Tem um 9 a mais agora em São Paulo. E tem também o telefone da Bahia, que quem vai atender é a mãe dele. Como é o nome da sua mãe? Sônia. Sônia. Um beijo para a dona Sônia. DDD 7799489966. 7799489966. Está aí na tela para você ver, para você acompanhar. Se você... O Davi tem planos, né? Esse projeto de gravar um DVD. Está precisando aí, quem quiser ofertar, patrocinar, né? Tem vontade, né, Davi? Isso. É um projeto bem caro que nós estamos planejando, mas é um projeto muito bonito. É um projeto de evangelismo, tudo que nós temos feito já, esse projeto já há muito tempo. só que ainda falta recursos, né? Deus tem abençoado muito o nosso ministério, né? Mas, mesmo assim, nós precisamos ainda mais para nós concluirmos, né, esse sonho que é o primeiro DVD ao vivo. E também, você que quiser apoiar esse nosso projeto, ligue para um desses nossos telefones e aí a gente conversa um pouquinho melhor. Vamos lá. 011-99948-7539. 011-9948-7539. Tem também o 77-9948-9966. Cheio dos nove, né? Isso. Só vivo. E também tem o e-mail, vamos repetir mais uma vez, davifilho.arroba.gmail.com Através desse e-mail, você pode entrar em contato com o Davi para convidá-lo para cantar na sua cidade. Também pode saber como adquirir o CD. Você pode adquirir, entra em contato com ele através desse e-mail, davifilho.arroba.gmail.com E o Twitter, ele está no Twitter também, arroba davi__f. Olha, eu quero mandar um abraço para os meus amigos do Twitter. E quem ganhou no programa de hoje foi o Michael Silva, Santos de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Ele falou, Davi, canta muito bem. Um abraço para vocês. Um abraço para você também, Michael. A gente está esperando o seu endereço para poder mandar o seu prêmio. Um abraço para o pessoal que está no Facebook. Gabriel Pires, o Cássio Luiz, o Flávio Roberto Rodrigues, a Franciele Milan, a Keza Fernandes, a Pri End, o Joab Neto, a Rose Depp, o Victor Farias, Lenny Duarte, Carla Lima, um monte de gente aqui que entrou em contato com a gente. Graziele Ferreira. Não deixe de entrar também no nosso blog, caixademusica.com.br. Não esquece, a gente está esperando o seu vídeo, a gente quer saber a sua experiência com caixa de música. Lá tem um formulário para você preencher. Grava o seu vídeo muito fácil. Pode ser com a câmera do celular, a webcam, muito fácil. É fácil de gravar vídeo, né, Davi, hoje em dia. É fácil. Só não manda quem não quer. É. Estou certo ou estou errada? Com certeza. E o pessoal sabe o que eu escuto? Ai, eu não vou mandar vídeo porque eu tenho vergonha. Que vergonha? Vergonha tinha eu, perdi. É, não é? Você também pode. Passou sua vergonha, que fácil. Passou, passou. Eu ainda estou um pouco tenso, mas está passando. Você viu que foi tranquilo? Davi, esse é o momento de mandar os beijos e abraços. É, eu estava querendo mesmo porque tem uma menininha muito linda aí de Barreiras, Bahia, chamada Júlia. Ela canta, inclusive, a música Tu És Deus junto comigo quando vou nas igrejas. Ela é muito bonita. Os pais dela aí, de Laine e Clayton, um grande abraço aí para essa família toda. Tem também a Samara de Barreiras. Tem também uma galera aí que está reunida na minha casa, Santa Rita de Cássia. Uma galera, um abraço para a galera. É, aí da Igreja Adventista de Santa Rita de Cássia. Inclusive, você que é aí de Santa Rita de Cássia, dá um pulinho lá na Igreja Adventista que é bem bacana. E nós... Eu também quero mandar um grande beijo e abraço para o pessoal de São Paulo, para as minhas primas, Aline e Carol. Nós fazíamos um quarteto quando éramos crianças. Era uma piada. Nós cantávamos a música jubilosa de uma roupagem mais jovem, diz. E nós sempre cantávamos lá na frente da igreja, ou então fazíamos jutadas lá em casa. Elas são primas do Daniel Littke. Ah, que legal. Por parte de mãe. E aí, elas... A gente cantava sempre junto. Que legal. Aline e Carol. Que legal. Olha, infelizmente... Opa, quase, quase teve um erro de gravação aqui. Quase que caiu a xícara. Infelizmente, o programa terminou. Amanhã tem mais caixa de música. Te espero que é seis e meia. É quinta-feira. Tem Dilson Castro aqui para a gente. E, Davi, muito obrigada pela sua presença. Que Deus te abençoe. Continue guiando a sua vida, a vida da sua família. Obrigada também, Caçula, pela sua presença. Que Deus te abençoe. Obrigado a vocês, viu, Glaucio, por ter permitido que nós pudéssemos divulgar aqui o nosso ministério. Foi um prazer. Qual é a música que encerra o caixa? Nesse momento, então, nós vamos cantar uma música que eu gosto bastante, que vai estar no próximo CD, que se chama A Cor do Calvário. Nós vamos improvisar ela aqui agora, tá bom? Vamos lá. Eu gosto muito mesmo dela. Obrigada. Não entendo o porquê De tamanho e humilhação, Porque põe em seus ombros Essa cruz, não Vê que ele foi ferido, Qual a sorte o levaram? Não vê que esse homem Nada fez pra merecer O peso dessa cruz Vê que o seu corpo é sanguentado Vê que o seu corpo é sanguentado Vê que o seu corpo é sanguente A tua estranha diferença Vê que o seu corpo é sanguente 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 Sem nada te impedir, ele se entregou Não veja aqueles que o seguiam junto à multidão Será que eles o abandonaram? Em seus ombros cansados, carrega toda a culpa Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém Pouco ou pouco começo a entender Vem, vem ver a cena, a cor do Calvário Vem ver a dor, que Deus Cristo suportou Sem nada te impedir, ele se entregou